Oi, aqui é a Jéssica e eu demorei, mas enfim, tô aqui pra falar sobre um dos melhores livros de contos que eu já li até o momento e um dos que mais me marcou e que eu precisei ler mais de uma vez porque ele é cheio de nuances e tudo mais. Tô falando do Rinha de Galos, da Maria Fernanda Ampoeiro, que saiu publicado aqui no Brasil pela editora Moinhos, com tradução da Silva Massimini Félix. Hoje a gente vai conversar sobre esse livro de contos, que é um livro diferenciado, um livro pesado, mas que eu acho que vale muito a pena conhecer. Esse vídeo é mais um oferecimento do Clube Lê Latinos, meu clube de leitura latino-americano, em que a gente lê todo mês uma obra diferente de um país diferente, todos eles da América Latina. E em que eu faço a curadoria e também trago uma curadoria além dos livros todo mês. Esse é um clube de assinatura que acontece lá pelo Catarse e tem diversas recompensas, mas a ideia geral dele é fazer com que a gente se aprofunde na literatura latino-americana e mais, né, que a gente entenda esse continente, vendo o que acontece nesses países e que a gente pode perceber também o que acontece no Brasil e fazer esses paralelos e entender mais da nossa latinidade. Se vocês tiverem curiosidade em conhecer o clube, em participar, ler com a gente, participar dos encontros, enfim, vão ser muito bem-vindos e eu vou deixar sempre aqui embaixo o link para vocês conhecerem as modalidades de assinatura do clube, todas as recompensas e, claro, todos os livros que a gente já leu. Está tudo explicado lá e também está explicado nesse videozinho aqui em que eu comentei o que aconteceu nos primeiros meses de vida do clube, no primeiro ano e tudo mais. Também vou deixar aqui embaixo outras informações que eu vá lembrando ao longo do vídeo. Vou deixar o link também para vocês conhecerem o livro e comprarem se tiverem vontade depois dessa resenha e outras informações que, porventura, eu esqueça aqui enquanto estou gravando, tá bom? Nunca esqueçam de conferir, tá, gente? Tudo sempre fica aqui na caixa de descrição. E eu demorei um pouco para fazer uma resenha oficial sobre o Rinha de Galos, embora eu já tivesse comentado ele no ano passado, em 2021, quando eu li pela primeira vez, eu li para o Clube Tortilha, tinha um encontro, inclusive a autora participou, e eu li ele com uma velocidade muito grande, né? Não conseguia parar de ler, até porque eu estava com o prazo um pouco estourado, mas não só por isso, é porque o livro realmente me pegou. E como eu li ele muito rápido e sem fazer muitas anotações, eu fiquei um pouco perdida na hora de gravar a resenha, mas eu acabei comentando ele aqui em outro vídeo junto com outros livros de contos, só que a resenha nunca saiu. E agora, em 2022, esse livro foi lido com o Clube Lê Latinos, foi uma escolha do pessoal, eu fiquei muito feliz por isso, porque era algo que eu tinha vontade de fazer mesmo, revisitar esses contos, né? E aí a leitura foi super interessante, a gente passou o mês inteiro acompanhando ali as reações do pessoal, lendo pela primeira vez esses contos, e eu achei uma delícia ver tudo isso acontecendo, especialmente porque eu vi o impacto que a Ampoeiro tem, lembrei desse impacto, porque assim como eu fiquei impactada pela primeira vez, o pessoal em geral também ficou. E aí, agora sim eu me sinto preparada para fazer essa resenha para vocês. Vou tentar falar de uma obra, da obra como algo em geral, para vocês terem uma ideia do que vão encontrar neste livro, e também vou falar um pouquinho sobre os meus contos favoritos, para dar aquela especificada e dizer para vocês porque eu gostei tanto dessas narrativas. Bom, gente, o Rinha de Galos é uma coletânea de contos, tem 13 histórias curtas por aqui, e elas são realmente curtas, e são muito ágeis no seu narrar. E elas têm algumas coisas em comum que eu vou tentar traçar aqui junto com vocês, tá? Mas em geral, esse é um livro que vai trazer várias histórias com protagonistas, em geral, mulheres, e também protagonistas, em geral, jovens ou crianças ou pré-adolescentes, ou lembrando da infância, lembrando da adolescência, depois de passados alguns anos. Então, ele tem uma certa semelhança entre esses contos, embora cada um deles vá focar numa história nuclear X, né? Mas, além de tudo isso, além de ter essa semelhança entre os narradores que aparecem aqui, nesse sentido de idade e de gênero, a gente tem também três grandes temas centrais que vão aparecer ou num ou no outro conto e vão se repetir ao longo dessas páginas. Por exemplo, um dos temas centrais do livro é a violência. E aí, é o momento em que eu já deixo o aviso pra vocês, se preparem pra um livro que vai trazer a violência nas suas mais diversas formas de expressão. Violência simbólica, violência psicológica e violência física, bastante, especialmente violência contra a mulher. Pra quem tem sensibilidade com esses temas, eu fico aqui fazendo esse aviso porque eu sei que pode afetar, né? Então, escolham muito bem o momento da leitura por conta disso. Aliás, esse não é um livro que eu recomendo pra todo mundo, tá, gente? Eu sei que ele é um livro que vai pesar em muitos sentidos e que não é todo mundo que gosta desse estilo de narrativa, que prefere ler outras coisas, enfim, tá tudo certo também. Mas, pra quem gosta de um livro cru, esse é daqueles, assim, especiais. E aí, apesar dessa violência toda, como eu tô falando aqui pra vocês, não acho que seja uma violência sem justificativa, tá? Não é a violência pela própria violência, mas sim a amostragem de como essa violência faz parte do cotidiano da gente, especialmente das mulheres na América Latina em geral. E aí, isso é uma realidade com a qual a gente precisa lutar. A própria Maria Fernanda Ampoeiro diz em entrevistas que se tá pesado nesse livro, vocês imaginem fora, porque fora dos livros, no mundo fora do texto, a gente tem um número de feminicídio enorme em todos os países, especialmente, por exemplo, no México. O número de estupros que acontecem com mulheres ao redor do mundo é avassalador e isso continua acontecendo ainda hoje, ainda em 2022, ainda no século XXI. A gente precisa olhar pra isso não mais como algo que acontece isoladamente, mas como um problema de saúde pública, um problema de saúde coletiva, um problema social, um problema que precisa ser resolvido. E é por isso que esses contos existem, me parece. Porque tratam de realidade, de uma realidade que ainda não foi superada. E aí é uma forma de chamar atenção pra isso, né? Há quem goste, há quem não goste. Eu acho que aqui a Maria Fernanda Ampoeiro faz isso de uma forma muito orgânica e não fica uma violência só pela violência, tá? Essa violência, ela sempre tem um background que eu acho que é legal de ressaltar também. Então, um dos eixos centrais aqui de todos esses contos é essa violência que eu falei pra vocês, inclusive a violência física. Mas não é só isso. Outro eixo central que a gente tem é a família. E a família não como algo bonito, como aquele comercial de margarina, como uma coisa abençoada e glorificada. Pelo contrário, é a família de uma forma real. É uma família... São famílias retratadas do modo que a gente vê acontecendo aqui do lado. Ou, às vezes, até mesmo na nossa própria família. Coisas que a gente sabe que acontecem por aí, em lugares em que a família não é estruturada, que não é bem organizada, que tem problemas, que tem relações conflituosas, o que é algo mais corriqueiro do que a gente gostaria que fosse, mas, né? Tá aí e existe. Então, também, a família como esse lugar de violência. A família como esse lugar que, em vez de acolher, afasta e exclui as pessoas. A família como esse lugar hostil e não como um lugar de colo, de conforto e de amor. Então, muitos, muitos contos mesmo vão tratar disso. De pegar a família como essa instituição tradicional, né? Essa instituição que é quase imaculada em certos âmbitos da sociedade, né? Para algumas instituições. E vai colocar a família como algo real e que tem problemas, sim, dentro dela. E, complementando tudo isso, a gente tem um outro eixo, que é a perda da inocência por quase todos os personagens que estão aqui. Em alguma medida, a cada nova história, a gente vai ver um protagonista se dando conta de que, meu Deus, a vida é isso aí. Meu Deus, essas coisas são atrozes, mas elas acontecem com a gente. Aconteceu comigo, aconteceu com um amigo meu, aconteceu com minha vizinha, aconteceu com a minha mãe, aconteceu com o meu primo. E aí, a gente vê essas crianças pré-adolescentes ou adolescentes se dando conta de que é tudo muito duro e que vão precisar entender e assimilar essa dureza. Então, eles vão, de certa forma, perdendo a inocência infantil, transitando ou transicionando para a vida adulta em contato com essa violência que vem muitas vezes da própria família. Então, vocês percebam que existem essas três coisas funcionando e elas estão muito interligadas. Não é em todo conto que essas três coisas se juntam, mas em boa parte deles é assim. E também tem uma coisa muito forte aqui, como ela vai tratar de temas que são tabus, como, por exemplo, essa coisa da família, já é um tabu por si só, mas se a gente pensar que tem contos que trazem incesto dentro da família, vai ficar muito pior. E ela vai fazer isso, inclusive jogando com a questão religiosa, especialmente essa cultura católica, cristã, de pecado, que fala muito sobre pecado e que visa muito a pureza. Ela vai trazer personagens que são extremamente religiosos fazendo as coisas mais cabrosas possíveis. Então, ela faz isso muito bem. Ela joga na cara da gente todos esses problemas que a gente enfrenta como sociedade e que a gente ainda não superou e que, portanto, precisa olhar para eles com um olhar crítico, né? Para que a gente possa realmente fazer alguma coisa, né? Porque não dá para continuar assim. Então, gente, é um livro forte e pesado porque ele vai trazer essa realidade. Ele vai trazer algo que é da parte do cotidiano da gente. E eu acho que isso é importante, tá? Quando bem feito, né? Quando bem estruturado, quando mostrado de uma forma orgânica, eu acho que é super bem-vindo. E a Maria Fernanda Poeiro tem uma mão que eu vou dizer para vocês, assim, fazia tempo que eu não via acontecer. Outra que eu acho que tem uma mão muito boa nesse sentido é a Mariana Henriquez com As Coisas que Perdemos no Fogo. Para quem gostou daquele livro lá, eu recomendo esse aqui, porque acho que vai ter um paralelo bem legal de ver acontecendo. E essas histórias, ainda que ela seja uma escritora equatoriana, elas não estão muito ligadas em um ponto físico. elas estão muito mais apresentadas de uma maneira genérica e que poderiam e podem e acontecem, infelizmente, em qualquer parte do mundo. Mas especialmente na América Latina e com esse enfoque na vida das mulheres mesmo. Bom, já falei dos eixos centrais aqui para o livro. Eu acho que, para mim, ficou isso muito claro. De ver como ela vai trazendo a cada conto um pouquinho mais de tudo isso, né? Um pouco de violência, um pouco de problemas na família e um pouco da perda e inocência. E agora eu vou falar para vocês, então, dos meus contos favoritos. E aí, favoritos, gente, não me entendam mal. Não é porque eles são bonitos, tá? Não é porque eles são bonitos, mas pelo que eles provocaram em mim ao longo da leitura e como eles reverberaram e continuam ainda reverberando passaram tanto tempo da primeira leitura, né? Tá certo que eu relia agora, mas eu penso nesses contos com muita frequência e isso, para mim, é uma das características mais legais do conto. Primeiro é tudo, né? Antes de falar dos favoritos aqui, só deixa eu fazer uma observação. É que as epígrafes desse livro são muito pontuais e dizem demais sobre aquilo que a gente vai encontrar aqui dentro. Uma das epígrafes diz assim Vejam bem o que ela já está mostrando desde aqui. Esse aqui é um trechinho do Fabián Caças. E aí, a outra epígrafe que eu acho fantástica é da Clarice Spector e diz assim Fica aí o questionamento, né? Ela já vai dando indícios daquilo que ela vai colocar aqui dentro dessas pessoas que são mostradas de uma forma crua, de uma forma transparente em que todos os defeitos vão vir à tona, mas que mostra, exatamente por isso, a sua humanidade mesmo. Porque a humanidade, ela não é idealizada, ela não pode ser idealizada, ela não é algo perfeito, né? Pode ser que existam situações muito boas por aí no mundo, mas não é o mundo inteiro assim. Então, se a gente idealiza o comportamento do ser humano, inclusive se a gente idealiza o comportamento das mulheres, por exemplo, como tem aqui várias protagonistas, a gente está tirando um pouco da humanidade delas, que é justamente essa humanidade que vai do bem ao mal, passando por várias escalas e sem muito limite entre uma coisa e outra, né? E, bom, os meus contos favoritos, então, deixa eu colar aqui para não esquecer de nenhum deles. O primeiro que abre livro, que é o Leilão, para mim, já é o que dá as caras totalmente. É nesse conto que a gente vai ver a Rinha de Galos acontecendo, especialmente, mas não é só sobre a Rinha de Galos, tá, gente? A situação aqui é outra. Nesse conto, a gente tem uma personagem protagonista que foi sequestrada e foi ser vendida num leilão de pessoas, né? Num leilão de pessoas, obviamente, clandestino, né? Ela foi... Ela pegou um táxi para ir para casa e, de repente, esse táxi deixou ela num galpão onde tinha mais gente ali ajoelhada, com a cabeça coberta e outras pessoas visitando para escolher quais iam levar. Então, eles são colocados nesse lugar de produto, né? E aí, vão avaliando os corpos para ver o que vai funcionar melhor, quem quer mais, quem paga mais por qual corpo, um leilão, enfim. E o que pega a gente aqui é a forma como essa protagonista encontrou para não ser vendida. E aí, ela vai usar dos recursos mais humanos, mais fisiológicos e fica o alerta aí também porque esse conto e vários outros tem muitas cenas escatológicas que é essa coisa de mostrar todos os excrementos, né? Tudo que é um pouco nojento tem bastante disso em alguns contos, não em todos. E nesse primeiro já tem. E aí, eu achei o conto de uma potência, sabe? Porque a protagonista, ela tá tentando se vingar da posição em que ela tá colocada como mulher. e aí, ela vai fazer isso da forma mais visceral possível. Eu achei fantástico. Esse é o conto leilão. Um outro conto favorito meu é o conto monstros. Porque aqui, a gente tem duas irmãs pequenas, jovenzinhas, que estão ali na pré-adolescência. Elas são irmãs gêmeas, idênticas, porém, não muito, né? Porque elas têm personalidades diferentes e constituições físicas um pouco diferentes. Uma delas é mais forte, a outra é pequenininha, magrinha e tal. E aí, existe essa ideia toda do duplo dos gêmeos, né? Em que uma vai cuidar da outra e tudo mais. E tem essa irmã que é um pouco mais saudável, mais forte, que vai tentar cuidar da menorzinha, mas ainda assim, vai ter muitos problemas. E além de tudo, essas irmãs, elas vão consumir muito conteúdo de filme de terror e elas vão crescer com medo de várias coisas. E quem ajuda muito essas irmãs a crescer é a empregada doméstica, que meio que cuida delas, meio que cuida da casa, que é uma menina de 14 anos. Ou seja, pouca coisa mais velha que essas duas crianças. E aí, essa menina, ela vai apresentando o que ela considera importante para que elas entendam o mundo. E a grande virada de chave desse conto é quando as duas meninas menstruam. E aí, elas vão ser apresentadas à vida adulta. E meio que, elas não entendem por que agora as coisas mudaram. e é a partir dessa empregada doméstica de 14 anos, essa menina também, que elas vão ser apresentadas àquilo que tem de mais feio relacionada ao gênero. O que a menstruação traz para a vida de uma mulher, os perigos que a gente começa a correr por conta disso, por ter um útero, por ter uma possibilidade de ficar grávida, que é um terror e que atemoriza muito essas personagens. E a gente vai vendo isso refletir também nessa personagem que é empregada. E aí, bom, elas vão aprendendo também, perdendo a inocência duplamente. Não só por ter menstruado, mas pelo que elas vão presenciar ali dentro da própria casa. É um conto fortíssimo também. E outro conto favorito meu é o Nan. Esse conto que, pra mim, foi um dos que mais enganou. A Maria Fernanda Poeiro, ela tem essa coisa que às vezes ela começa por um caminho e vai terminar em outro e a gente é pego de surpresa. Mas, nesse conto, quando ele começa, a gente tem duas protagonistas que são ali amigas, colegas da escola. Uma delas é equatoriana, se supõe, e a outra é estadunidense que veio morar ali por algum motivo com a família. E aí, a gente acha, no começo, como elas estão ali numa cena muito íntima em casa, que elas estão só vivendo uma paixãozinha e que vai dar tudo certo, que elas vão, enfim, ter alguma coisa entre elas. Mas, o conto vai lentamente mostrando uma outra história que estava por trás e que a gente não fazia ideia. por exemplo, a história da família dela, e esse Nan tem a ver com o Vietnã, e isso a gente só entende pelas entrelinhas, a gente vai vendo que acontece uma coisa muito estranha naquela casa, porque, assim como essa moça está se apaixonando por a menina ali que é uma estrangeira morando ali e que tem um irmão, na verdade, até formam meio que um triângulo, apesar de ela estar vendo tudo aquilo ali, ela vê também que tem uma história que ninguém comenta naquela família e ela vai descobrir isso da pior maneira possível, entrando num quarto sem saber o que tem ali, ela vê uma coisa monstruosa e tudo mais. Então, assim, não posso dar muitos detalhes senão vou estragar o conto pra vocês, mas esse é um dos contos que eu mais gostei porque justamente ele fez essa quebra da expectativa, começando a história parecendo que ia ser uma história bonitinha, uma história feliz, pelo menos, mas termina também com uma forma um pouco mais brutal de apresentar uma outra realidade que a gente nem estava esperando. Ainda assim, eu acho que ele se resolve muito bem, eu acho que ele termina de uma maneira que dá algumas respostas pra gente e, de certa forma, faz uma linha narrativa ali com o começo. Eu gostei demais. Outro conto que eu não posso deixar de comentar aqui é o conto Crias, que é um conto sobre voltar pra casa de várias maneiras possíveis da acepção dessa palavra, dessa expressão. Voltar pra casa no sentido de voltar pra cidade onde a gente nasceu e ter que reencontrar várias coisas, tudo que ficou, tudo que já não é mais como era, a gente também já não é mais como era, já não preenche as expectativas das pessoas que ficaram lá. Tem esse voltar pra casa assim, mas também tem esse voltar pra casa de voltar pra um lugar cômodo, um lugar que foi de afeto apesar da esquisitice. E é aqui um dos contos mais esquisitos que a gente tem no livro porque ela, a protagonista desse conto, ela volta pra casa no sentido de voltar pra um cara com o qual ela teve uma relação e a relação era super estranha. E já quando ela volta, em vez de ela ir, sei lá, visitar alguém, algum parente, ela vai direto pra casa desse cara e é tudo muito sujo, é tudo muito nojento, é tudo, não sei, é ruim e ela ainda assim se sente confortável ali. E aí fica essa ideia de que muitas vezes aquilo que é a nossa casa, aquilo que faz com que a gente se sinta bem, não é a coisa mais bonita do mundo e tá tudo certo, se funciona pra pessoa, tem que funcionar pra gente também, sabe? No sentido da gente aceitar que pra aquela pessoa funciona assim. Enfim, é um conto bastante incômodo e por isso ele me marcou também. Por fim, o último conto que eu quero comentar é um dos mais impactantes pra mim, é o conto Luto. Aqui a gente tem a história de duas irmãs, a Marta e a Maria e a gente tem uma história meio bíblica, com altas referências bíblicas aqui, inclusive, mas que vai tratar dessas duas irmãs, na verdade, focando na Maria, que foi uma das irmãs que mais sofreu ali dentro da própria família. Mais uma história que vai trazer família, vai trazer todos esses problemas que existem e especialmente ligados ao irmão dessas duas mulheres. Essa história não tem uma data muito fixa, ela se passa na época da escravidão, pelo que dá pra entender, e na zona rural. E aí, a gente vê um irmão que, por conta dessa moralidade imposta pela igreja, vê a irmã se masturbando e acha que ela é, assim, a pior das pecadoras e aí, por isso, vai puni-la. E a forma como esse cristão vai puni-la, assim, gente, é uma coisa absurda, absurda, e força o nosso olhar pra pensar sobre a violência contra a mulher, porque são essas coisas, assim, absolutamente injustificáveis que acontecem em nome da moral pra ensinar alguma coisa pra essas mulheres, né? Então, é ridículo, é indignante, né? A gente fica com muita raiva lendo e o que eu gosto nesse conto é que, apesar dele começar lembrando, ele vai retomando, né? Várias coisas que esse irmão fez, eu gosto dele porque ele tem uma espécie de vingança das mulheres. Aqui, é como se ela retribuísse na mesma moeda, uma delas, né? Vai fazer esse movimento de retribuir tudo aquilo que esse irmão fez e aí a gente se sente, em alguma medida, com a justiça feita, sabe? Então, é um conto que mexe muito com essa questão de pagar na mesma moeda e tudo mais e vai deixar a gente pensando sobre isso. As personagens são muito bem apresentadas e eu gosto desse ar que o conto dá de que a gente resolveu esse problema, sabe? Enfim, foi algo que me marcou bastante. E esses são os contos que eu mais gostei dessa coletânea. Eu espero ter falado minimamente bem pra deixar vocês com vontade de ler se esse é um estilo que vocês gostam, claro, não quero forçar ninguém essa leitura porque eu acho que pra entrar nela a pessoa tem que estar bem receptiva, mas se vocês gostam de literatura crua, de uma literatura que não enrola muito, ela tem uma escrita bem objetiva, mas isso não quer dizer que ela seja simplista, tá? Ela escreve muito bem, ela escreve, inclusive, com aquela precisão que todo contista deveria ter, ela consegue fazer isso, ela consegue resumir em poucas palavras, em poucas frases, toda uma vida e eu acho isso sensacional, então, ele é um livro muito bem escrito, sim, ele tem contos bastante diversificados em temas, em situações, mas vai tratar de temas tabus, vai tratar da família, vai tratar dessa religiosidade e isso é sempre muito delicado para algumas pessoas, então, eu recomendo com essa ressalva, mas assim, se vocês gostam de tudo isso, se vocês gostam da literatura contemporânea e mais, se vocês gostam de contos, eu recomendo muito, gente, é um livraço e eu gostaria de ver mais gente falando sobre ele por aí. Bom, eu vou ficando por aqui, quero ver, quero que vocês comentem aqui embaixo se já leram esse livro, se ficaram com vontade de ler ou se acham que não é para vocês, vamos trocar uma ideia aqui embaixo nos comentários, muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.